I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should... Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos tá falando aí do mercado de escanteio pra essa quinta-feira, né? Separei aqui 6 jogos, se eu não me engano, né? São 6 ou 7 jogos, né? Deixa eu só conferir aqui. São 6 jogos, separei 6 jogos aqui, né? Nessa rodada de quinta-feira a gente não vai ter muitos jogos interessantes pra escanteio, mas esses 6 que eu separei aqui são os melhores, né? Com a média sempre acima de 10 escanteio por jogo. E vou tá trazendo esse vídeo aqui pra vocês agora. Antes de mais nada, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e deixa seu like no vídeo que é importante demais, tá show? E vamos lá, galera. Os jogos que eu separei são esses daqui, né? A gente vai ter 4 jogos aqui da Liga da Conferência Europeia, a qualificação, né? Que é tipo aquela repescagem. E vamos ter 2 jogos do Brasileirão Série A, que também é ótimo pra escanteio, né? A maioria dos jogos aí sempre costuma bater aí média acima de 9, 10 escanteios, né? Primeiro jogo que a gente vai tá falando aqui é jogo da Liga da Conferência Europeia, a qualificação, né? Jogo entre Valmiera contra o Shekin Dija. A gente vai ter esse confronto aqui, né? Pela Liga da Conferência Europeia, uma equipe aqui da Lituânia contra uma equipe aqui da Macedônia do Norte, né? A gente vai ter esse confronto aqui. A equipe da casa aqui é onde a gente vai tá focando no mercado de escanteios, né? Uma equipe que tem uma média muito boa de escanteios, né? Não sei se vai aparecer a estatística aqui. É, a da Lituânia, né? Na verdade, aparece sim. Vamos ver aqui o último jogo. A gente vê que saíram 12 escanteios nesse último jogo. Aí, antes disso aqui, a gente teve esse Copa da Lituânia e não aparece, né? Não aparece a estatística, mas vamos ver aqui o outro jogo. Aí vamos ter esse jogo aqui, aqui já aparece a estatística. Teve 13 escanteios. Aí, nesse outro jogo aqui, a gente vai ver, teve 10 escanteios. E o último jogo aqui, a gente vai ver, foram 9 escanteios, né? Ou seja, o time tem uma média muito boa de escanteios, né? Sempre acima aí de 9, 10 escanteios, né? Então, nesse jogo aqui, eu acredito que a gente vai ter oportunidade aí de assistir bastante escanteios, né? Acredito numa média de 10 escanteios ou até um pouquinho mais, né? Aqui, a gente pode estar pegando a dica de segurança, galera, que seria o mais de 7 escanteios, né? Pra você botar no bilhete, é muito bom. Ou quem quiser dar uma forçadinha também, tem o mais de 8 escanteios, que também é muito bom. Acredito que vai sair aqui mais de 8 escanteios nesse jogo. Primeiro tempo nesse jogo, eu não entraria. Ficaria de fora. Agora, vamos pra mais um jogo aqui da Liga da Conferência Europeia Qualificação. Um jogo entre Molde, da Noruega, contra o Elfsborg, da Suécia. Jogo 1 hora da tarde, né? O jogo vai ser na casa do Molde. E aqui, a gente vai ter duas equipes que têm a estatística muito boa de escanteio, né? Principalmente o time visitante aí, o Elfsborg, que tem uma média aí acima de 11 escanteios por partida, né? A gente vai dar uma olhada no time visitante que tem a média melhor. A gente vai dar uma olhada aqui no último jogo que ele fez. E a gente vai ver aqui que saíram 11 escanteios. Aí, no outro jogo aqui, a gente vai puxar a estatística aqui. A gente vai ver que saíram 19 escanteios. Aí, mais um jogo aqui contra o Haken. A gente vai ver nesse jogo aqui que saíram 18 escanteios. Aí, mais um jogo aqui contra o Warberg. A gente vai ver nesse jogo aqui que saíram 14 escanteios. E vamos ter um amistoso aqui que não vai aparecer a estatística, né? Esse amistoso não vai aparecer. Mas a gente viu aqui que tem a média muito boa, né? Aí, se a gente for puxar o jogo do Molde aqui, a gente vê também que tem a média boa, né? O Molde sempre costuma marcar bastante escanteios, né? A gente vê aqui que teve 8 nesse jogo. Aí, nesse outro jogo aqui, teve 6 escanteios. Mas o Molde sempre marcando aí 4 escanteios ou mais, né? Aí, mais um jogo aqui do Molde. A gente vai ver que saíram 15 escanteios, né? 10 escanteios para o Molde. E, mais um joguinho aqui. A gente vai dar uma olhada. E saíram 9 escanteios, né? O Molde aí sempre marcando 4 escanteios ou mais. Então, juntando essas duas estatísticas. Jogo ótimo para 10 escanteios ou mais. Então, nesse jogo aqui, a gente pode estar pegando aí mais de 8 escanteios na partida. Ou quem quiser forçar um pouquinho mais, pode pegar também o mais de 9 escanteios, tá, galera? Primeiro tempo nesse jogo aqui, eu acho que dá para arriscar o mais de 4 escanteios no primeiro tempo, tá, galera? Acredito que é jogo bom aí para a gente assistir 5 escanteios no primeiro tempo. Então, vale a pena a gente arriscar aí e botar 4 escanteios no primeiro tempo, né? Mais de 4 escanteios. Agora, vamos para mais um jogo aqui da Liga da Conferência Europeia. A gente vai ter o SJK da Finlândia contra o Lilistron da Noruega. Jogo 1 hora da tarde. Aqui a gente vai estar focando no time da casa, que tem a média muito boa, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui o último jogo do SJK. A gente vai ver aqui, foram 14 escanteios. Aí, pegando aqui o jogo da Liga da Conferência Europeia, né? O jogo passado aí, nesse jogo aqui, foram 17 escanteios, né? SJK sempre marcando bastante escanteios. Aí, no Campeonato da Finlândia contra o Honka, aqui nesse jogo, foram 15 escanteios. Aí, mais um jogo aqui contra o Flora, né? Pela Liga da Conferência Europeia também, né? A gente vai ver aqui, foram 8 escanteios, né? Aqui a média já foi um pouquinho mais abaixo. E o último jogo aqui, pelo Campeonato Finlandês contra o Raka, a gente vai ver aqui, foram 19 escanteios, né? Então, o time tem a média muito boa. E o Lilistron também tem uma média aí, acima de 5 escanteios por partida, né? Isso o time, tá, galera? Não é a média do jogo, não. Mas o Lilistron sempre marca aí, 4, 5 escanteios em média. Então, juntando essas estatísticas, eu acredito aqui que é jogo pra 10 escanteios ou até mais. Então, a gente pode estar pegando aqui o mais de 8 escanteios, grande chance de bater. Ou até mesmo forçar aí o mais de 9 escanteios, que também tem grande chance. Primeiro tempo aqui, a gente pode estar arriscando também aí, mais de 4 escanteios no primeiro tempo, tá, galera? Acredito aí que tem grande chance de sair em uns 5 escanteios ou mais no primeiro tempo. Aí vamos pro nosso último jogo aqui da Liga da Conferência Europeia, né? Jogo entre Breda Blick contra o Budoknosti. Acho que é assim que se pronuncia, né? Esse jogo aqui, 4 e 15 da tarde. E aqui a gente vai estar focando no time da casa, né? O time aí da Islândia, que é o Breda Blick, que tem uma média de escanteio muito boa também, né? A gente vai ver o último jogo aqui. Esse jogo, acho que não saíram muitos escanteios, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, foram 6 escanteios. Não teve uma média muito boa. Mas o Breda Blick aí tem uma média de sempre marcar 5 escanteios ou mais, né? Aí vamos ter outro jogo aqui pela Liga da Conferência Europeia. Esse jogo aqui, eu não sei se saíram muitos escanteios, né? Não saiu, 7 escanteios só. Aí vamos dar uma olhada aqui no outro jogo. Isso aqui foi pela Liga Europa, né? Esse time aqui, na Liga da Conferência Europeia, na verdade. Nesse time aqui da Andorra é muito ruim pra escanteio, cara. Aí a gente vai ver aqui nesse jogo, foram 9 escanteios. Já melhorou um pouquinho, né? Aí vamos ter aqui campeonato islandês, né? A gente vai ver aqui nesse confronto saíram 15 escanteios, né? Então a média é muito boa. E nesse último jogo aqui não vai dar pra ver porque é Copa, né? Deixa eu ver aqui só... É, não vai dar pra aparecer porque é Copa. Não tem estatística. Mas enfim, nesse jogo aqui, galera, a gente pode estar aí com segurança pegando aí uma média de mais de 7 ou até mesmo mais de 8 escanteios nesse jogo. Acredito que é jogo aí pra assistir pelo menos 9 escanteios. Então a gente pode estar pegando a primeira opção aí, mais de 7 escanteios. Ou quem quiser forçar um pouquinho mais, pode pegar mais de 8 escanteios que também tem grande chance de bater. Primeiro tempo nesse jogo aqui eu ficaria de fora. Agora vamos pra mais um jogo. Agora campeonato brasileiro, Série A. Jogo entre Cuiabá e Atlético Mineiro. Duas equipes que tem a média acima de 9 escanteios por partida, né? A gente vai ver esse jogo que acontece 7 horas da noite. O jogo vai ser na casa do Cuiabá. Cuiabá é uma equipe que ataca bastante pelas pontas, assim como o Atlético Mineiro, né? Que tem uma arana que sobe bastante, sempre finaliza ou tenta cruzamento na área. E com isso aí a gente vai ter grande chance aí de assistir bastante escanteios, especialmente da parte do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que tem jogadores que finalizam muito. Tem o Hulk, tem o Nacho. Então tem jogadores ali que sempre vai botar ali o goleiro adversário pra poder trabalhar, né? Então o Cuiabá aí vai ter trabalho. E acredito aí que vai ter grande chance de assistir aí pelo menos 9, 10 escanteios nesse jogo, tá? Aqui a gente vai pegar aqui o Atlético Mineiro que tem a média um pouco melhor. A gente vai ver o último jogo aqui, por exemplo, saíram 8 escanteios. Aí contra o Flamengo, o Atlético Mineiro aqui nesse jogo, saíram 9 escanteios. Aí contra o time do São Paulo, contra o time do São Paulo aqui, a gente vai ver, saíram 11 escanteios. Aí contra o Emelec, o Atlético Mineiro jogando contra o Emelec. Nesse jogo aqui foram 10 escanteios. E o último jogo aqui contra o Juventude, que tem a média muito boa pro sinal, né? Nesse jogo aqui saíram 12 escanteios. Aí a gente pegando o jogo do Cuiabá aqui, por exemplo, o último jogo contra o Palmeiras aqui, nesse jogo o Cuiabá aqui teve 15 escanteios na partida, né? Aí contra o Botafogo aqui, a gente vai dar mais uma olhada, saíram 7 escanteios, uma média um pouco baixa. Contra o Havaí, a gente vai dar uma olhada aqui, saíram 8 escanteios, ou seja, não tem a média tão alta o Cuiabá, né? Mas do outro lado tem o Atlético Mineiro que tem uma média aí de sempre marcar 5, 6 escanteios por partida. Com isso a gente vai ter a oportunidade aqui de assistir uns 9 escanteios, ou até um pouquinho mais. E por segurança a gente pode estar pegando a primeira opção aí, o mais de 7 escanteios. Quem quiser dar uma forçadinha um pouquinho mais, pode pegar aí mais de 8 escanteios, que também é bem interessante. Primeiro tempo aqui nesse jogo eu ficaria de fora. Agora vamos pro nosso último jogo, mais o jogo do Brasileirão Série A, jogo entre América Mineiro e Palmeiras, né? Duas equipes que tem a média muito boa de escanteio, né? Especialmente Palmeiras. Jogo que acontece 8 horas da noite, né? Palmeiras jogando fora de casa aí, acredito que é até melhor pra gente estar focando nesse mercado de escanteio, porque o América Mineiro jogando em casa aí vai em busca da vitória, né? E consequentemente aí o Palmeiras vai tentar no contra-ataque matar a partida. E é um time que finaliza muito, né? Com o Gustavo Scarpa, tem o Rafael Veiga, tem o Dudu. Então tem jogadores ali que sempre tá finalizando. E o América Mineiro aí tem um goleiro assim razoável. Então é um goleiro que vai ter trabalho e consequentemente grande chance aí de sair bastante escanteio, né? Especialmente também que os dois laterais do Palmeiras sobem bastante e tenta cruzar a bola na área. Então mais um motivo aí pra ter escanteio na partida, né? A gente vai focar aqui nos jogos do Palmeiras que tem a média bem melhor, né? A gente vai ver o último jogo, por exemplo, contra o Cuiabá. Nesse jogo aqui saiu no 15 escanteio. Aí contra o São Paulo no Clássico, a gente vai ver que pela Copa do Brasil, né? Saíram 18 escanteios. Aí contra o Fortaleza pela Série A, a gente vai ver aqui 8 escanteios, né? A média um pouco mais baixa. Aí contra o Serro Portenho pela Libertadores, nesse jogo aqui foram 12 escanteios. E o último jogo aqui contra o Atlético Paranense, que também tem a média ótima, né? A gente vai ver aqui saíram 11 escanteios, né? Então nesse jogo aqui acredito que é jogo ótimo pra gente assistir mais de 10 escanteios tranquilo, galera. Então a gente pode tá pegando aqui o mais de 8 escanteios como primeira opção. E também tem aí o mais de 9 escanteios pra quem quiser forçar um pouquinho mais. Primeiro tempo nesse jogo aqui acredito que vale a pena arriscar aí no mais de 4 escanteios. Grande chance aí do primeiro tempo aí saírem pelo menos aí uns 5 escanteios ou mais. Então vale a pena aí pegar o mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Enfim, galera. Fechamos nossos palpites aqui de escanteio pra essa rodada, né? Quinta-feira com poucos jogos. Mas esses aqui, na minha opinião, são os melhores times pra escanteio nessa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E lembrando que vocês podem tá criando aí bilhetes sempre com 2 ou 3 jogos. Nunca passar disso, porque senão acontece do bilhete já perder um pouco a porcentagem de chance de acerto, né? Você colocando 2, 3 jogos aí, você consegue ter uma porcentagem de 75, 80% de acerto. Porque você pegando a primeira entrada, né? Por exemplo, ah, o primeiro jogo aqui falei mais de 7 ou mais de 8. Você pega o mais de 7. A mesma coisa no segundo jogo, né? Ah, o molde aqui botei mais de 7, mais de 8. Aí você pega mais de 7. Cria uma dupla aqui que você já consegue pegar uma odd aí, quase 2. Ou até mesmo, dependendo da odd, acima de 2, tá, galera? Então, um forte abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo. Valeu, valeu? Fui!